Tudo pronto, meu irmão? Partimos, partiu levar a madeira. Nada disso. Transportar troncos de madeira. Aí. E deixa eu te perguntar, qual que é o nome mesmo da carga? Ah, é Dormentos. Eu não sei o nome desse aí não, sei o que é isso não. Esse 30 é errado, velho. Sabe qual é a ideia, rapaziada dos vídeos aí? Deixa aqui nos comentários que tipo de madeira é essa, né? Porque pode ser um nome, né? Um tipo de madeira, não sei. É verdade. Dormentos, galera. É o nome da carga aí. Porém, é madeira. Tipo, parece ser madeira, né? Sim, é madeira. Ó, o carro tá rebaixado aqui, hein? Ou pode... Ah, chapa, isso aqui que tá parecendo. Hã? Tá parecendo que é grade de cama, velho. Observa pra você ver. Mas eu acho que não é não. E sei lá, Dormentos de dormir, tá ligado? Sei lá, velho. Hoje. É, parece. Mas é meio... Meio larga, né? Mas é de baixo. Esse de baixo é uns troncos gigantes, né? É. Faz sentido, não. É verdade, verdade. Então, vambora, velho. Que esse caminhão cansado seu aí... Rapaz, aqui é potência no talo, patrão. Potência, né? Espero que seja mesmo. Nós dois baixou a frente dele aí agora. Nós vai ter que subir uma serra ali, tá? É isso aí. A serra... Ó, quantos quilos tem mesmo? 34 toneladas, galerinha. 34 toneladas aí de madeira, né? Madeira. Nós estamos... Lá ele. Não, e o pior. Nós estamos saindo aqui da cidade. O nome da cidade, galera, é Sidow. Entendeu? S-I-D-O-W. Pô, você tá nos papos de louco aí, falando o nome de Dormentos? Não. Agora é Sidow, mano. Acelera essa carroça aí, ó. Peraí que eu tô fazendo uma cruz bem grande aqui. Tem que passar pertinho da parede, senão a carga pega lá. Bitrenzão brabo, né? Não, pô. É, ué. O nome da cidade é Sidow. E a gente tá saindo daqui com destino a Jacupiranguinha ou Jacupiranga. Não sei. Não lembro ao certo agora. Então a gente tá saindo de Sidow com uma carga de Dormentos. Isso. De 34 toneladas. E agora vamos ter que subir essa serra aí na esquerda aí, ó. Ué, mas a serra já começa aqui? Uai. Tá achando o que, velhinho? Em cima de onde? Em cima de... Nossa senhora! Isso foi um Dunster da PM que passou aí? Foi. Passou voado aqui, hein. Eu até freiei com medo. Nossa, chapaco. Se nós parar nesse morro aí, a gente tá ligado que deu ruim, né? Não, meu caminhão eu sei que tem força. Não, o problema é parar no meio do morro. Bitrenzão grandão aqui. Como é que a gente vai controlar ele pra manobrar? Eu não tenho o dom, não. Não tem no trânsito no morro do Dendê aqui, tá ótimo. Vai ser ruim de subir. Ai, freio aí, pô. Nossa, velho. Quase... O que aconteceu aí, patrão? Quase aconteceu. É que eu tava saindo na câmera 8, aquela câmera cinematográfica, tá ligado? Sim. E aí, velho. Quase que deu ruim. Eu vou te cortar aqui, ó. Então vai, buzina aí pra não ver. Ó. Ó. Vai, segura. É louco. Enquanto eu tiver pressão aqui, eu tô metendo marcha, tá, velho? Lá, ele. Não, pô. Senão o caminhão vai parar aqui, ó. Aí, ó. Tô perdendo força já, ó. Vamos ver se o meu tem força pra subir, hein. Eu já reduzi um aqui, já. Eu tô de... De quarta... Sétima. Ó, eu tô olhando pela janela aqui, ó. Tô vendo você ficando pra trás, ó. PRF aí, ó. Vai subir de boa. Cadê aquela piscadinha de farol? Aí, ó. Aí, ó. Vai subir de boa aqui, ó. 34 toneladas. Ó, aqui tá a sétima marcha. Tá subindo, mas... Deixa eu ver se ele tá perdendo força. Ele tá perdendo bem pouquinho, sabe? Bem pouquinho mesmo. Aham. Eu fui inventar de passar a marcha aqui agora. Quase deu ruim. E agora eu tô perdendo força, viu? Eu vi mesmo. Você reduziu de nada aí o caminhão. Reduzi de novo aqui, hein. Reduzi mais um. Nossa, agora você vai quebrar eu, hein. Não, pode vir. Pressão. E aqui, você tá ligado que tudo que sobe e desce, né? É. A gente não pode deixar o caminhão voltar. Não. Vou descer pra quinta. Nós vai ter que descer ali agora. Eu acho que essa serra aqui tem uma descidona cabulosa. A gente só não pode ir empolgar no conto do pescador. Porque senão você já sabe, né? Você viu o que você fez na última viagem lá, né? Você capotou o caminhão. Não, mas ó... O quê? O C foi tentar mandar o quebrão lá, o quebrão de asa. É, eu, né? Deve ter sido eu mesmo. Eu que tava com o caminhão amarelo. Meu caminhão ergueu sozinho. Não corta não que tava subindo uma scanner lá, hein. Ó, Chapax. Eu tô indo a milhão aqui. Queria falar nada com você não, mas meu caminhão tá indo embora aqui, tá? Tô pegando velocidade agora, ó. Pegando velocidade. Tô descendo igual um míssil aqui. Ó. Meu caminhão tá como? Com a frente encostada no chão, filho. Nossa, tem uns buracos na pista aí. Buraco? Véi. Nossa senhora. Cuidado aí, hein. 120 km por hora. Vou reduzir aqui. Tem uma curva sinistra ali na frente, hein. Acho melhor reduzir aí também. Também acho que com essa carga aqui o caminhão pegou uma velocidade, mano. Pois é, ué. Olha aqui. 120 travadão lá, ó. Eu já tô reduzindo aqui já. Tá cheio de buraco aí também. Nossa, tem bastante, véi. Daqui pra entortar uma roda. Uai. Ih, você já chegou aqui? Tô colado, filho. Eu vou reduzir mais. A curva aqui é traiçoeira, véi. Deu uma reduzida aqui, ó. Caiu pra 70. Não. Mas o freio do meu caminhão é bom, viu? Rapaz, eu vim a 120 e dei uma freada que eu chamei. Aí, ó. Essa curva aqui, ela é cabulosa, véi. Se você entrar nela achando que tá na Disney, você deita pra descansar aí, ó. Ó. Galera, aqui é só os qualificados, galera. Aqui não tem erro, né? Dá o jogo de, o pisca de luz de seta aqui, ó. Cadê? Calma aí. Ai. Que isso? Que isso? Que isso? Que que você arrumou aí? Eu estourou o pneu. Oxi. Que isso daí? Que que é isso? Liga o pisca. Caraca, mané. Deixa eu sair aqui, por favor. Do nada, galera. Olha o chapáculo lá em cima do mato lá. Mano, aconteceu algum bagulho. Eu tava de boa aqui, dando pisca e bagulho. Será que não é buraco, não? Mas eu passei ali agora, hein? Então, eu tava na sequência de você, véi. Ó. Caraca, mané. Tô guardando aqui, véi. Ó. Olha lá, galera. O chapáculo perdeu o contorno do caminhão. Bração. Salda a pista. Não. Estourou o pneu aqui. Não é possível, cara. Ué, você vai remendar aí agora? Não, agora. Não, deixa eu ver se ficou o pneu mesmo. Foi nada. Aí, ó. Tô te esperando aqui, ó. O problema é que nosso dano ficou meu caminhão de uma forma, patrão. Olha aí, ó. Sério? Estragou o caminhão? 30%. Vamos ver se ele vai dar partida aqui. Ixi. Ó. Andou igual um jipe agora. Criado. Ah, não, galera. O que é que tem que fazer com o cara descer, galera? Olha o túnel daqui aí, D. Tá doido, véi. O caminhão do cara... Eu achei que eu tinha batido alguma placa. Só que não tem nenhuma placa aqui, véi. E eu acabei de passar aí, ué. Mas menos mal. Achei que você tinha capotado, véi. Cadê? Já passa aqui, já, ó. Vou desligar o pisca aqui. Deixar só a seta ligada. Engatar primeiro e tô pronto, hein. Ó. Esse caminhão que tá atrás de você aí, eu vou tentar segurar ele. Vamos lá, ó. Cadê a buzinadinha? Aí, ó. Nossa, ó. Calma, caminhão. Ui. Freou ele? Ah, freiei. Olha eu freando ele aí, ó. Vai que me joga pro meio do mato aqui. O busão esperou ali, o busão da contígio. Tô vendo, sei lá, atrás do lado do busão aí. Véi, o pior é que eu chego pro lado aqui como se eu tivesse com a cara pra fora da janela do caminhão, véi. Parece que... O quê? Sabe o que eu acho que deve ter acontecido? Como o meu caminhão tá muito baixo, eu acho que ele deve ter pegado alguma coisa, deu uma pancada do agregado do quadro, né, dele no chão. Pode ser. Não é possível, véi. Que pancada feia que eu tomei ali, mano. Nossa. Eu tomei um susto. Eu achei que você tinha capotado, véi. Não, eu tava de boquinha, piscar alerta aqui, setinha pra... Aí você falando assim que nós era o qualificado, de repente... É só pro que eu falei, tá vendo? Se eu tivesse ficado calado, não tinha dado nada. Olha lá o jibito lá na frente, galera. Outro caminhãozinho ali. Tá achando que vai ficar daquele jeito ali, ó. Nossa. E eu espero que na hora de estacionar lá, seja tranquilo, hein, véi. Porque senão vai dar ruim pra nós. Talvez... Quando eu pego, eu tenho uma nobreça lá pra estacionar pra mim. Pra eu, talvez, pra mim, né, esse bitrem doido aqui, ó. Ó, tô chegando, hein. Eu vou esperar você ultrapassar aí. Você que vai continuar aí atrás. Pode ir, pode continuar aí. Vambora. Se aparecer alguma oportunidade de ultrapassar aqui, eu ultrapasso esse caminhão aqui, meu irmão. O cara entrou metido, trabalhando aí os... Os amigos caminhoneiros e freia também, do nada. Mas você tá atrás dele? Aham. Do nada ele freia aqui. Ó, vai chegar a parte que você consegue ultrapassar ele aí, viu? Tô aguardando aqui, ó. Ixi, tem um caminhão lento aqui na frente. Na minha frente tem um aqui também. Caminhão lento, andando a 40 km por hora. Aqui é perímetro urbano, é, né? Ah, não. Agora ele vai meter marcha, ó. Foi pra 80. Ixi, é subida, meu irmão? É subida, mano. E o caminhão tá chorando ali na frente, hein. Nossa, véi. Nossa, mano. Já tá chorando, ó. Eu vou cortar esse caminhão aqui, véi. Esse caminhão tá indo a 40 aqui, ó. Reduziu pra ser... Mano, meu... Nossa, RDR. Vai dar ruim? Meu motor não pode desligar, mano. Nossa, tenta... Nossa, é verdade. Seu caminhão tá estragado. É, se meu motor desligar, eu tô ferrado, ó. Deixa eu descer pra quinta. Eu tô aqui atrás aqui, ó. Cuidado, se desligar, fi. Se tá ligado aqui, não tem freio. Nossa, chapada. Nossa, eu passei as marchas tudo errado aqui agora. Nossa. Agora deu ruim. Vem, passei as marchas tudo errado. Meu Deus. Me emburei tudo aqui agora. Força, força. Ó, tá chorando, tá chorando. O caminhão pede massa, mas se eu passo macho, ele não aguenta, ele reduz. Nossa. Torceira. Ai. Vou ir com meio acelerador aqui, porque senão vai dar ruim, ó. Nossa, velho. Olha isso, galera. Tá indo de boa, hein? Quarta. Não, agora tá indo. Tá pegando a velocidade. E o C, tá de boa aí? Tô indo de boa aqui, só que eu não tô arriscando passar a marcha, não. Olha o chipita ali na frente ali, galera, ó. Chaparraus tá ali, ó. Caminhãozão como? Chorando, fi. A frente dele tá até erguida. E que isso que tá rebaixado, hein? Uai. Você falou que tinha potência pra não pegar o caminhão aí pra carregar não sei quantas toneladas. Aqui tem potência, o bichão aqui é bruto, mano. Rapaz, o meu tá subindo aqui a 10 km por hora. Vou ligar o pisca aqui, ó. Vocês ficam espertos aí atrás, hein? Ah lá, o outro parou. Ah lá. Palhação, liguei o pisca e ele parou no meio da... É um comédia mesmo, né? E tem um ônibus, uma van e outro caminhão atrás dele, mas três carros. Ó, tá finalizando aqui a parte de subida, hein? Tô chegando na curvinha aqui da frente já. Tô sofrendo aqui ainda pra subir. Ó o Fiordino como é que vem. Galera, eu não vou passar a marcha não, galera, ó. Se eu pisar, ó, o caminhão pede. E se eu passo a marcha, o caminhão não aguenta. Deixa eles ganhando aí. Nossa, olha o... Nossa, chaparra. Tá fazendo um condicionamento aqui, velho. Agora é decidão, hein? Decidão aí? Aham. Será que tem obra aqui? Tô terminando de subir a serra agora. Tentando terminar, né? Aí, nossa, agora tem que usar o freio. Passei marcha, ó. Agora é... Agora é de potência. Aí, viu o freio? Cuidado, cuidado. Tá cheio de curva aí, chaparra. Que eu tô vendo o GPS aqui. Você toma cuidado, hein? Tô segurando o freio. O freio tá como? Eu acho que tamo chegando no destino. Agora vai embalar. Eu só não posso deixar embalar por causa dessas curvas aí. Aí. Agora pode embalar um pouquinho, vamos ver. Não, vou ser, né? Você já passou das curvas? Eu tô te vendo lá embaixo, então, ó. Nossa. Se não segurar no freio aqui, dá ruim, tá? Nossa, velho. Tô pisando o freio que o meu não tá embalando, chaparra. Seu freio tá ruim, mano. Tô falando do freio do meu aqui, do maior bom. Agora é eu que tô pisando o acelerador, tá? Vamos lá. Vamos ver se gosta aí, meu irmão. Ó, já tá 120 já, patrão. Já? Ah, você pegou o decidão da hora, né? Eu não consegui pegar esse decidão. Eu fui freando. Tô a 90 parada aqui, ó. Nossa, velho. Reduzi aqui, né? Porque sei lá que curva é essa daqui. Aí, ó. Já tô pisando de novo. Só a sombra do seu caminhão lá na frente. Que cidade é essa aí? Padre André II? É isso mesmo. Perdi a marcha. Perdi a marcha do caminhão. Meu Deus do céu. Ai, no freio não, carro! Ai! Nossa, velho. O carro acabou com o meu embalo aqui, velho. Nossa. Eu tô sem a 11ª e 12ª marcha. Quebrou. Ixi. Olha eu aqui, meu irmão. Ó. Ó, chegou. Ó, tá com o papo ultrapassar se quiser, mano. O bagulho tá chegando aqui. Desligou o motor. Ixi. Meu Deus do céu. Pressão, neném. Nossa. Ainda bem que desligou aqui, não dá uma serra. Ó, chegamos e já... Nossa, já paga. Esse caminhão seu vai morrer um tantão dentro da cidade, velho. Por quê? Pelo menos se a gente passar... Nossa, tem que torcer pra gente não passar onde é cheio de semáforo, velho. Ó, reduz aí, hein. Nossa. Os carros parou aqui na frente aqui. Já tô... Descoberto. Já cupiranga. Porque senão ele vai ficar desligando, tá ligado? Sim, sim. Nossa, velho. Nossa, velho. A gente vai ter que subir um morro ali, chapaco. Torcei pra não dar B.O. Olha os pedestres aí. Aí, ó. Vai pra casa, gente. Ou vai caçar um serviço. Vai trabalhar um pouco, né? É. Fica aí só andando à toa, velho. Ou não? Não, tô achando que ele vai ter que subir um morro, não, chapaco. Fazer essa curva aqui um pouquinho mais aberta. A bombada aqui é grande, hein? Aí, galera. Ó, já chegamos na cidade de Acupiranga já, ó. Cuidado com os cruzamentos aqui, que os povos não respeitam, não, tá? Ó o carro do ovo. Aqui, separa 12 ovos pro meu patrão aí, ó. Chapaco que você tá vindo buscar. Tchau. Tchau. Tô de boa. Aí, ó. Tático ostensivo rodoviário. Tem um batalhão do Tó aqui. Tem uma PRF aqui escondida aqui na frente aqui, ó. O outro tá te procurando. Semáforo fechou aqui, ó. Nossa. Ai, meu caminhão tá voltando pra trás. Parei três dias do semáforo também. Aí, tá abrido aí, ó. Nossa, barão diferente com a rodoviária. Vai. Vambora. Não é que eu ia falar assim. Ô, e esse caminhão todo amassado aí? Esse caminhão rebaixado aí que tá acontecendo. Aí, você tá no sal, patrão. Ai. Nossa. Que que deu aí? Filha da mãe, velho. É o corcinho frio do nada, mano. Nossa. Que outro semáforo fechado, velho. Aí, já abriu já. Ó, macha. Nossa. O caminhão tá pesado, galera. Vai. Vira aí na minha frente. Vira aí. Falar nada que você não vou. Tô logo atrás de você. Nada disso. Ó, tamo chegando ali, ó. Aí, ó. Esquerda ou direita será? Esquerda, né? Esquerda, esquerda. Ah, eu acho que eu tô ligado. Não, tô ligado, não. Ia falar que eu tava ligado onde é, mas não tô ligado, não, meu irmão. Não sei o que a gente vai ter que descer aqui agora. Na esquerda. Nossa, o caminhão tá pregado, velho. Aí, tá raspando a plique no chão. Nossa. Olha aí no retrovisor. Calma aí, que eu não tô te vendo no retrovisor, não. Olha aí. Nossa, velho. Vai ficar o para-choque pra trás aí, hein. Aqui é baixo, né, amigão? Baixo, né? Eu vi como é que é baixo. Você viu lá atrás? Eu tive um pequeno problema na rodovia ali. Só um probleminha de leve, né? Só um probleminha de leve, que estragou duas marchas da minha caixa de marcha, mas tá bom. Ô, meu Deus. Tomara que esse lugar de estacionar aqui seja fácil. Ixi, desligou o motor. Ixi. Nossa senhora, peraí. Vai vir no embalo. Pega. Aí, pegou. Tem que vir no embalo. Olha ali. Ali na frente ali é a empresa, chapacos. Curva aberta, hein. Radial. Nossa, tá chacoalhando aqui, hein. Que isso, velho. Chacoalhando o quê? O câmbio do... O câmbio não, a direção... Ó, vou subir nessa terra aqui, porque senão vai dar ruim pra entrar nessa empresa aqui, chapacos. Ah, verdade. Aqui, ó. Nossa, tá mamão ali pra estacionar. Glória a Deus. Ai, ai. Nossa, também mais uma pancada. Ah, é isso mesmo, RD. Tá, pegou de novo? Aham. É, porque tava embalo rebaixado. Por isso que deu aquela pancada feia lá. Aí, ó. Se fosse o carro da empresa... Abaça que quebrou. Eu já te demiti aqui agora. É, foi isso mesmo. Carro... É. Carro e caminhão rebaixado é maravilhoso. Mas pra rodar, meu amigo... Não. E o bom é que você já tem as manhas já, né? Ó, ó. Pediu pra parar? Parou. Parei antes da hora, velho. Espera, eu não... Aí, ó. Parei. Tem que parar aqui no início pra gente poder pegar onde vai estacionar ou não? Eu já coloquei pra decidir automática. E pra mim, eu vou ter que parar aqui. E pra mim, já foi, meu irmão. E pra mim, já foi, meu irmão.